Olá pessoal, esse é o Departamento de Darcy, bem vindos a FIFA, voltamos à nossa caminhada, eu julgo que estamos a quase, quase, quase a terminar aqui a caminhada com o Hunter, estamos na temporada 6, falta, eu vou pôr já aqui, ano e século Valencia, estamos na temporada 6, vamos ali mais ou menos a metade de jogar com o Hunter, vamos ali mais ou menos a metade dos pontos, ou aqui pelo menos nos objetivos, ali, eu acho que aquela barra tem que crescer, acho que aquilo é que termina, o quanto é que ainda falta, portanto tem que faltar metade, temos ali capítulo 6, e vamos ali com aquela barrinha tentada que chegar à medida que vamos passar nos jogos, portanto devemos estar mesmo, 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 mesmo a terminar aqui a nossa temporada, a ver se conseguimos chegar a campeões, tem estado, oh caras, estão, estes caras começam logo assim a falhar passas, começam bem, começam, olha aqui eu, boa, temos estado a subir bem, boa, temos estado a subir bem, já estamos em segundo lugar, acho que estávamos a dois pontos do Barcelona, já não lembro ao certo, mas acho que sim, já estávamos para ir a dois pontos do Barcelona, vamos ver, vamos ver como é que funciona, vamos ver se a gente consegue, oi, 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 nós conseguindo ganhar os nossos jogos, né, que será sempre o objetivo, ganhou, ganhou o Hunter, ah, é nosso, é nossa, é nossa, boa, é bem jogado, bem jogado, será sempre o objetivo que é ganhar os nossos jogos e esperar que já que eles estão em primeiro e eu aqui ah carai ganha a bola bora Hunter oi oi que merda temos que ganhar isso Hunter agora já não já temos que ir para o nosso lugar dois pontos a gente precisa realmente é de ganhar ver se eu consigo marcar um golito quer dizer eu já nem me preocupo em marcar gols eu quero mesmo é que a equipa é que a equipa marque bomba que sorte filhos da mãe foda-se era um golaço ou craço ai já ia para a desmarcação é bem é bem é bem agora temos que ganhar esta merda olha lá na frente estava logo Griezmann caraças bora 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 Griezmann olha aí olha eu bom movimento bom movimento virem o jogo bom jogador bom jogador eles perderam o bola agora a oposição poderia chegar lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá com um o que é isso ah fio deus até lá bem tínhamos feito um passo muito a malzinho oh Griezmann tenta defender um bocadinho pô se a gente faz aqui pressão nos gás dá na frente dá na frente estúpido pô tem que passar logo pô 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 não deixe os gás jogar isso eu tenho que piscar né o Guizmann não vai eu tenho que estar a fazer de segundo ponto da lança aqui dá na linha na linha caraças pá estúpidos não me estão a fazer uma boa desmarcação os gás também estou a atender bem né Valencia até está a atender bem mas precisamos ali de uma desmarcação para o meio da defesa eu vou lá buscar agora é preciso é que a bola lá chegue né vocês não fazem desmarcação nenhuma eu não posso fazer nada vamos lá pressiona 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 ai querente tem que ser eu ir piscar a bola vai lá e fazer o vosso trabalho ah ah desculpa desculpa ah que a merda pressiona pressiona isso isso Guizmann eu sei que não estou aí mas olha o que é que acho que eu te faço tem que ir piscar olha mora 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 ganha a bola ganha a bola ih 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 falta falta ih ih que que ainda tanga que que ainda tanga pá era bem era bem Griezmann era bem era bem era bem pressiona pá oh estás do meu lado porquê estamos de lado agora é oh Zaza ganhou 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 aqui eu Gryzmann vai buscar a bola do teu lado graças pá com a merda eiii ah 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 carai vai a cozeca ganda castada não é vez vermelho por isso tchah amarelo um pauzão do caraças é um pauzão do caraças levou-me a finta de em baixo isto até me doeu o que é mister, está bem, está bem, ainda não tenho nada ainda não tenho nada, e é o Griezmann, queria ser eu a bater mas vai, marca, marca, marca essa merda bem jogado, bem jogado 1-0, 1-0, estamos a conseguir o nosso objetivo principal que é a vitória vamos lá, hi 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 bem, bem pô, escapal, pai, só me levou amarelo uma fífia de caraças, aqui do nosso Hunter pois, o que, um amarelinho, largue, olha a sério, a sério a sério já foi, já foi segundo poste ele estava a desmarcar bem, mas não deu, o Griezmann foi para frente e tinha que ir para o outro posto, segundo poste ui ui ganha a bola, ganha a bola, ganha a bola toque eu ah, que mal passo Hunter, que mal passo toca outra vez, ui que eu me lembro, foi lá para frente então, o que é isso, ia tentar a bicicleta o que é isso, maluco não funcionem, funcionem bora, cá em cima, cá em cima não deixe de jogar não deixe de jogar venha para erro, para erro, para erro essa, ah, essa era a minha o gajo passou logo ah, meu timing, foda-se ainda vi cá ajudar bora, bora, na frente, na frente a sério, foda-se tem que ter dado logo para frente ganha a bola, se não ganhaste, eu caio bora, 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 pressiona, pressiona ui ai que o Garay treme todo todo me vê oh, toma a garra, pá mas agora estes gajo também estão a atirar a bola porque armados em estúpidos lá para frente mas mas é a bola circular caraças ah bora, pressiona, pressiona ganhou, ganhou ora, pá, não deixe de jogar este do meio é meu, ah não vou fazer os passos iiii, corta, corta vem foi na linha, se for preciso, muito bem jogado estou aqui outra vez toa na linha, boa ganhou unemployed ui mas é bem, é bem mas, bac, que que é que foi isto A bola no posto Eu aqui tentei postar, não deu A bola fez um enxapelinho Não sei do que Está bem, está bem Conseguimos Em princípio já conseguimos O objetivo da vitória Ganha, ganha, ganha Oh, não me finta aí Essa ilusão Nossa, nossa O que é isso? Era só dar ali na frente Mas já, bem jogado Objetivo feito Será que o Barcelona perdeu Ou empatou Isso é que era, cara Isso é que era Isso é que era Tivemos um bom desempenho Marcamos Chegador da equipa Ah, já, não fiz a assistência Chegamos bem Chegamos muito bem Anda lá com isso Não fizemos a assistência Foi o penalti Mas parece até que Correu muito bem Acho que correu bem Vamos lá Mostra lá como é que está o Barcelona Ok Não precisamos ver os highlights Vamos lá ver Será que temos Vídeo Já temos Vamos lá Tanto tempo 78 Ah, daqui se lá vai Já estamos 80 e tal Não é? Ah, devemos ter sido o melhor em campo Já Bem julgado Bem julgado 81 já Já não temos 78 Já temos 81 Só não se atualiza o placar Não é? Então É isto Ah, isso meninos Ora Visualização O que temos? O espeto Luca Coração voador Carneiro Está bem Não vou pôr nem nada Ora Aqui Mencionado a minha publicação Conseguiram a vitória hoje Muito bem Muito bem Caraças Não vamos ser campeões desta merda E a taça? Como é que está a taça? Já não me lembro Ah, contra o Barcelona Também Ok Então a disputa é realmente Tanto campeonato como a taça contra o Barcelona Ora, vamos fazer o treino Treinozito Eu sei, eu sei Vamos lá começar o treino Ora Através dos portões Passa a bola por todos os portões Utiliza passos fortes Para reduzir o tempo De viagem para a bola Ok Ok Bora Ok Boa Ah, caraças Faltam-nos um Faltam-nos um Já passou Muito bem Conseguimos um bond Ainda bem Boa É engraçado ali Este jogo Sozinho no meio O que? Somos nós no meio? Ou eu, minha? Ah, vamos jogar o minha Ok Oh, então Não passou Oh, que estúpido Bora 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 Temos Temos que Fazer a bola Rodar mais Isso, isso 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 Faz os gajos correr Eles é que têm a correr Não somos nós Nem é a bola Ui, já foi Boa Bem jogado Bem jogado Bem jogado Ih, que grande Amain Estamos jogando Muito bem Olha ali As marcações Ai Ai Foi por pouco Este Eles nem sabem Onde vai Que ela vai Oh, então Está lá Daí Ah, que merda Ok Chegamos muito bem Conseguimos ver ali A triangulação E os jogadores Estavam só A mexer bem Portanto Correu Tudo bem Tudo bem Como diz o Dino Boa Passo curto Vamos lá Quer dizer Mais em jogo Ok O que é isto Vamos ver As pessoas Das Premier League Será que consegue Reabrir este tipo De força Vamos ver Vamos ver O que é que temos agora Ei Ei Nem sei quem é Ora Vamos lá Jogar como Hunter Vamos lá Vamos lá Tentar aqui Ah Estava a desistar Então ali Outra vez A minha frente Mas está bem Eles têm mais um jogo Do que eu Portanto É perfeitamente normal A gente Temos é que ganhar Sempre Agora temos que ganhar Sempre Para estar sempre Lá em cima Estamos com um ponto E eles ganharam Portanto Eles estão a jogar Sempre mais do que nós Ver se conseguimos Realmente Ah Jogo contra Ataque Sozinho Ali Contra o guarda-redes Boa Boa Ah Quase Quase Ganhávamos Oh Onde é que eu estou Grêmio Não é para ir Para aqui Já estava Andando para trás Mas Ganhei Seguiu É A merda Bora Bora Funciona Nossa Ah pá Ganhei a nossa Mas ganhei a bola Isso Isso Boa Dei no meio Dei no meio Não sei o que querias fazer Mas não saiu bem Ah Cortei a bola Mas não foi para mim Que merda Ah Mal timing Então enganei-me Sério Assim é que não Assim é que não Se as bolas é para Bora Ah Foi na linha Vamos embora Vixe Foi pouco Mal passo Que mal passo Funciona 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 Bem ganho Bem ganho Daí Daí Caraças Pã Bebonecos É logo assim Caraças Pensa o que Espetáculo Vira Receba a bola De costas Pé direito Lá para dentro É mesmo assim Hunter Mostrar ao Barcelona Que é que manda Nesta liga É o que eles pensam O Dino Diz-se precisava Da minha ajuda E manada Eu estou aqui Para ajudar Ganhou 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 Isso 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 E que mal Arrumado Meu Deus Tinha dado Arrastar para o segundo posto E eu estava lá Sozinho E abandonado Era só meter lá Para dentro Sim O que é isso Ganhou Ganhou Ui Mal timing Pois Não se quer Sater na bola O que é isso Ai Caraças Mas posso ser Que não Vai que isto Um gol Não é nada Um gol É perigosíssimo Uma falha Nossa na defesa E pomba Já fomos Ui Caraças Vem jogar Pera 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 Oh Carasco Davas na frente Caraças Não vejo O meu O meu Brunaco Ir para frente Estúpido O que é isso Um gol Oh Carasco Não O Griezmann Da lá Sais piscar a bola Está bem Está bem Não sou sempre eu Quer dizer Eu é que vou sempre Piscar a bola Que merda Mal está a mim Outra vez Vai lá Não contou Ganhou Ganhou Ah Não foi nada O que é amarelo Por isso Esparvo O que Olha-me Não está perto Muito gozo Perigosíssimo Ui O que é que ele fez Ah Vai tentar o passe Ah Sai fora Ah foi É desses que a gente gosta Ora Nossa Bem ganho Bem ganho Estou aqui Oh Iiii Carasco Olha lá Não contou Como Como corte Também estava longe Carasco Da bola Pressiona Já ganhou Tem que ir Piscar a bola Não é Tem que ir Piscar a bola Vocês tomam Lixar Oh Fazer tudo Neste jogo Pá Iiii Era o passo Para trás Pressiona 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 Olha aqui E o movimento Para interceptar Pressiona Põe Põe A oportunidade falhava Até mas isso conta Põe Eu só tive Não tive culpa Põe Põe A mesma Eu não sabia O que contava Põe Só o posto Uma jogada espetacular Entre mim O Griezmann Vai 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 Griezmann Vai vai Bola boa Eu já estava a pedir para ele desmarcar Mas foi bem, foi bem Sozinho com o guarda-rês há que aproveitar Muito bem, muito bem Aqui era fácil Ele podia com o peixe marcar Podia fazer Estava em perfeitas condições para isso Se quisesse dar no segundo post Era só ingestar Eu era só ingestar Vai, 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 vai Está aqui muito bem Boa, a primeira parte já estava, vamos ver a segunda Vamos lá, vamos lá Vamos embora Está na hora de ser campeões Boa, 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 Griezmann Olha, caralho Se eu consigo fazer aquela finta Do 1-2 O cara já não me apanhava Já gastava muito em cima Ui, eu venho pescar, vá Já que o Griezmann não vai, né Daqui eu Sério, sério, que eu estou a agarrar? Espera aí Aí, a bola Bora Passou mais, passou mais, passou mais Olha, 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 olha Passou Griezmann Passou Griezmann Por pouco novamente O que foi, mista? Ah, queria pelo menos duas oportunidades Vamos ver, vamos ver, se conseguimos O resto está a correr bem O resto está a correr muito bem Bora, bora, pressiona o gás Ah, caralho Ui, já ganhei, já ganhei Bora, bora Já foi, já foi Já foi Ui, estava indo para longe Ih, quase que era o autogoto Estava indo para longe Vamos aqui para o Chicago Ah Ih, o que é isto? O que é isto? Ganha, 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 Griezmann Boa Ah, que estúpido Que estúpido Pressiona, pressiona Para não deixar jogar Então, então O que você está a fazer? Está bem, fica-se Ah, preguisíssimo Preguisíssimo O que é que eu estou? Estou ali Ok Tem um gás no meio Isso Ih, não Preciso de entendimento Ainda deu Ainda deu Ainda deu O passeio O passeio era bem jogado Tudo bem que o defesa Conseguiu se antecipar Mesmo ainda assim Conseguimos marcar o gol Muito bem, Griezmann Estamos a dar-lhe forte E feio Ui Ah, que sorte Foi por uma unha Por uma unha Não fiquei com aquela bola Eu sabia que eu devia ter deixado Crescer as unhas Anda lá Pressionem Olha lá Estão Brincar com esta merda Está bem que estamos a ganhar 3-0 Mas isto não é para brincar Ora Enganhe Isso é nossa Passa aí Passa aí Caras O que é que estás a fazer? Estás a fazer nada, né? Estás a fazer nada É começar a pedir a bola Senão eles não Não fazem nada ali na frente Oi, oi Xiii Que falha Que falha Tinha até dado logo no meio, Griezmann Fez aquela merda Ah, mora, mora, mora Pressiona, pressiona, pressiona Já está, já está, já está Não? Não? Ainda não? Ainda não? Ai, o cara Isso Ui Então Isso Estás a ver? Estão a ver? Isso aí não custa nada Ele vai dar ao meio Enganho Enganho Bem ganho Bem ganho Mal ganho Caraças Peçava ter conseguido Um bocadinho mais de velocidade Naquela Ai, mas aqui eu Olha aí, olha eu A equipe de perdida não tem concedido Estão apenas Estão a ver Para lá E para ser honesto A equipe de perdida Estão a mesma Como é que não conseguiram fazer isso? Ganha a bola Ganha a bola A bezerra, a bezerra Ui 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 Boa Nossa Que mal passo Será que mais força Hunter Ui Cara Estás Estamos a falhar agora ali nas 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 Seções Olha isso é nosso Isso é nosso Isso é do Reds Ah Já está Já está Mais uma vitória Ih 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 Continuamos em primeiro lugar Muito importante Primeiro lugar na mesma Nossa Rosinha ali na Nenou Ali no Cachaça Vamos lá 8.2 Criámos 2 Não, não criámos Mas correu bem Não criámos 2 Mas correu muito bem Ora Onde é que é isso? 3-0 Griezmann Claro que sim Então marcou 2 gols É normal que fosse o melhor em campo Mas está lá Ah, está lá Alex Hunter Muito bem E valeu uns 15 milhões Já pá Muita guita Muita guita mesmo Tão miúdo Só 819 anos Que a gente tem Ora Meta mais um Classe pura Minuto Lá de Madrid 3 a 0 Em grande forma Muito bem E temos uma personalização nova Um guarda-roupa Era uma camisa Não era Pode ser Evadidas Pode ser que eles nos deem Uma guita Estarmos a patrocinar E temos aqui Um atributo Ah, mas precisávamos aqui 3 pontinhos Para desbloquear Esta parte de baixo Ok Então não dá para fazer nada Ui, o que está a fazer Vamos então fazer o treino Que é para isto Fazer aqui o save E depois Fazemos outros Para a próxima Vamos lá Vamos lá Cruzamento tático Cruza a bola para o jogador Mais atribuado Ok Vou com a força Primeira poste Vou com a força Segunda poste Opa, não sei qual é o meu Primeira poste Bomba de primeira logo Boa merda Ui Ah, isso não está a correr Nada bem Boa, boa, boa Ah, muito perto Do lado da rede Primeira poste Ah, mas este Não marca Segunda poste Oh, então Caralho Segundo poste Está bem Também pode ser Isso Pumba Ah Segundo poste Ui Ica Mas está bem Um B também Para cruzamento Não nos interessa muito Quer dizer, tem interessa um bocadinho Curzamento é afastado Marco O máximo doos possível Ok Vamos embora Aqui vou já dar a desmarcaçãozita Aqui não é fora de jogo Portanto, está o mal lá dentro Segundo poste Ixi Mesmo que eu estou agora na rede Segundo poste Já está, já está Ixi O Torres Como é que é? Assim Ixi Não entra nada Segundo poste Segundo poste Já está Pô, só o guarda-reje está a defender tudo Ah, que merda Segundo poste Já está Ixi Não sei Não conseguimos um Já está Ixi Não está nada Isto foi muito a mal Já está, já está Oh, cara Estas nem assim Olha, olha, olha Pumba Pou, estava difícil Marcar um golo Ui, ainda temos mais uma Entrada para trás E golou Ixi Mesmo ali Na última Para conseguirmos o excelente Foi bem, foi bem Muito bem Avançar Tivemos ali um B Mas conseguimos ali A visão Deu um casamento de passo longo Muito bom Obrigado pela vossa Soi E eu vejo você no próximo vídeo Parceria? Ah, é com o Grismani Ai, ai, ai Então, amigo, o que isso passa? Os dois de vocês não sabem Quanto feliz que eu sou Que você se tornou Tanto um bom Porque apenas O que é? 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 Alex é muito privilégio de jogar Não sei O que é? 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 Já primeiro lugar? O que é? O que é? 3 pontos de avançada Muito bem, caralho Ainda vamos ganhar esta merda Quantos jogos é que faltam? O que é que eu vejo isto? É só cá em cima? Só falta um jogo? Só falta um jogo? Será que é? Ou não dá para ver mais? Só dá para ver os antigos E o seguinte Ai, se isto só falta um jogo É um espetáculo É um espetáculo Ai, era tão bom Era tão bom Vamos ver, vamos ver Vamos ver como é que corre No próximo jogo Ora, o que é isto? Vamos ter as razões para afastar os adversos Ali, sei que ele consegue subir dessa forma Vamos ver, vamos ver Bem pessoal, vamos ficar por aqui Estamos realmente aqui Com bastante expectativa Vamos Em primeiro lugar Estamos ali Com os mesmos pontos com o Barcelona Sim, temos menos um jogo E ainda temos a taça também Final da taça também com o Barcelona Vamos ver se conseguimos ganhar Esta merda toda Mas pronto Esperamos que sim, vamos ver Bem, se ainda estás aqui Deja o meu agradecimento Pense em subscrever o canal E dar um like aqui neste vídeo Mais virão E por hoje é tudo Quanto a vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau